Primeiro, eu acho que é bacana da parte do parlamentar, né? Quando eu vejo um parlamentar fazer oposição de verdade, e não com molecagem, com galhofa, com essa situação, eu vejo que eleva o nível do debate, né? Stevenson cresce com esse tipo de postura. É assim que o parlamentar deve se comportar. Não tô falando aqui de comportamento pessoal, ele seja do jeito que ele quiser na vida pessoal. Tô falando de comportamento político. E o comportamento político dele, nesse aspecto, ele está absolutamente retocável. Ele pega a lei, alguém estuda, ou ele estuda o seu gabinete, faz uma ação, estabelece um contraponto ao governo, para que se reduza, ou que essa lei perca a sua validade, porque ela está contrariando determinado ponto especificado na lei que foi aprovada na Assembleia. Perfeito. E aí você tem, em cima disso, você tem um discurso político. Aí é assim que funciona numa democracia de nível, né? Aí você tem a ação judicial que vai levar para o judiciário discutir, amparado naturalmente, sem nenhum tipo de contaminação política, amparado puramente nos números e no que diz a lei. E aí você tem, o judiciário vai vendo essa situação enquanto ele faz o discurso político. E retocava e assim, eu preciso parabenizar essa postura, nesse caso específico, do senador Stevenson Valentim. E na justificativa da ação do senador Stevenson Valentim, ele diz justamente isso, que essa lei que determinou o reajuste, condicionou a majoração da alíquota modal do ICMS, a não compensação por parte da União das perdas ocasionadas pela desoneração do imposto. Então, ele usou como argumento justamente que há compensação, a compensação virá para os estados, já foi anunciada, já foi oficializada. Logo, houve a implementação da condição prevista. Há compensação ocorrendo, não se justifica a implementação aí da majoração da alíquota. Mas aí você pode entrar na questão cronológica. É, mas aí ele diz o seguinte também, nessa justificativa, que não há como se afastar a premissa de que o Rio Grande do Norte, ao celebrar os acordos, atestou que as medidas ajustadas são suficientes para recompor as perdas. Mas aí, não dá para você afastar essa cláusula que o próprio governo do estado aceitou colocar na lei, essa condicionante da compensação. Porque agora você não dá para ignorar, não foi integral, mas está lá, né, como justificativa. A lei, na verdade, ela precisa ser melhor detalhada. A gente estava vendo ali, esse ponto aí específico, ele retira realmente esse argumento do governo do estado em relação à compensação, porque, vamos lá, estou falando em relação especificamente à questão de percentuais. É preciso saber se essa compensação, ela vai acontecer na prática, o que é que a lei estabelece? Ela, porque ela não aconteceu na prática, ela está prevista para ser diluída em dois anos, e um percentual dela. Porém, pelo que a gente estava vendo ali, o que foi posto na lei como condicionante foi justamente o fato de que, nesse caso, a lei votada pelos parlamentares estabelece que a compensação, ela não precisaria ser integral das perdas, mas o que compensasse em relação aos gastos com saúde e educação. Os valores mínimos de educação e saúde. Educação e saúde. Então, aí a gente vai para a contabilidade real. Quais foram os valores perdidos em educação e saúde e qual é o valor da compensação? O que a União vai repassar, quando vai repassar? É somente um detalhamento disso. Acho que o estado, que isso aí precisa ser muito mais uma situação de diálogo para que se possa conversar sobre a retirada, vamos dizer assim, ou vai precisar, se o estado não for cobrar, vai precisar voltar para a Assembleia, um projeto. A Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio Grande do Norte, também concorda com a judicialização desse aumento do ICMS. A Comissão de Direito Tributário da Ordem deve divulgar uma nota técnica elaborada pela comissão para justificar e para ratificar esse posicionamento.